Eu fiquei sabendo que o Brasil é o oitavo país no mundo em número de suicídios. É muita coisa. Nossa, muita coisa. Olha, a visita da nossa venenosa na Fazenda ainda está dando o que falar. Nós não estamos, nós não estamos descobrindo quem estará na nova edição da Fazenda, mas sabemos quais os bichos que estarão por lá. Por quê? Veja quem a Fabíola encontrou. Eu não acredito no que eu estou vendo ali. Eu não acredito. Ô, Judite! O que é? Judite, como é que você veio parar aqui, Judite? Eu falei para você que eu ia estar aqui. Mas, Judite, você não faz parte daqui dos bichos, Judite, não. Você fica, olha, você é cobra, você vai assustar todos os bichos ali. Não, eu já fiz amizade com as galinhas. Amizade com as galinhas, sei. Até parece. As galinhas marrem de medo da gente, Judite. Não, elas não são minhas amigas. Meu, como isso aqui está lindo. Ai, Judite, está tão lindo, né? Olha os marrecos ali, dá uma olhada ali, ó. Ó, deixa eu te falar, sabe quem que eu estou vendo de longe? Você enxerga? Você é meio cobra-cega, né? Eu estou vendo as lhamas. Ai, que legítimo! Eu só não quero ir lá porque eu tenho medo de elas cuspir na nossa cara. Não, não vai cuspir não porque elas são educadas. É, sei. Vai, tem muito bicho bacana aqui, viu? Tem muito bicho legal. Não chegaram todos ainda, né? Você está brincando, vai ter mais? Não, vai ter mais, vai ter mais. Que legal! Os cavalos não estão ali ainda. Ah, cadê o tio Marcos Mion? Ai, que lugar maravilhoso, né? Hã? Cadê o tio Marcos Mion? O Marcos Mion não está aqui agora. Ah, meu. Agora, Judite, vamos embora, vamos embora. Porque você não vai ficar aqui, não, porque eu não vou deixar você sozinha aqui, não. Não, por favor, tem muito bichinho aqui. Ninguém vai ter paciência com você, Judite. Só eu que tenho, você está doida? Não, não. Vamos embora que o Gotino quer que você vá embora. Não vai ficar aqui, não. Eu vou ficar aqui, tio. Com o Gotino, tio Gotino. Não vai ficar aqui, não, Judite. Com o meu jovinho. Não, não, vamos embora, vamos embora, gente. Não, 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 deixa eu aqui. Não. Não, não, não. Que mania que você, o garçom maluco, tem de querer ficar aqui. Seus intrusos. A oportunidade é única. Não, deixa eu aqui. Não, não, não vai me levar, não. Tá bom, peraí, eu já volto, já volto, já vem te buscar. Peraí, peraí, fica aí. Vamos lá. Graças a Deus. Fabiola, o que você achou de mais legal na fazenda? A beleza de lá, tudo. É, mas teve... Você precisa ver o pôr do sol que tinha lá. O lugar é bacana? Maravilhoso, maravilhoso. É. O sofá bom, a gente não deu pra gente entrar nos quartos. Você botou aquele biquininho, aquele maiô? Não, não. Você não foi pra... Não, não, não. Com um monte de câmera ligada, eu acho que desnecessário. Esse tipo de coisa eu faço quando eu tô em particular na minha vida. É.